A tua falta de raciocínio deixou números irracionais Vou te bater com a potência de base e te deixar com vários sinais Te deixarei sem norte e outros pontos cardeais Não brinca comigo, rapaz Pergunta na tua família o que eu sou capaz Eu violei as tuas irmãs na presença dos teus pais Toquei nos órgãos genitais delas como se fossem instrumentos musicais Deixei-lhe as minhas impressões digitais Elas gostaram tanto que estão me procurando que é para lhe violar mais Porque eu... Canalha! Elas gostaram tanto que estão me procurando que é para lhe violar mais Porque eu fui demais Quando elas me pediram para lhe fazer mineta Eu chupei a rata delas com uma das minhas línguas nacionais Brinca com todos, não brinca comigo Eu sou capaz de arrancar a tua cabeça e utilizar como sinal de perigo Porque a raiva que eu sinto por ti é tanta que até me espanta Te vejo a morrer de sede, venho com água e rego as plantas Canalha! Contigo eu não faço rompimento e te ofereço uma guerra fria Tu não serias o mais inteligente na matemática nem que os números primos saíssem na chuchuta da tua tia Podes até imitar a minha forma de remar, mas nunca serei igualada O meu rompimento paralisa qualquer movimento Quando eu rimo até a água da chuva na rua fica parada Então não adianta se mentir, não tens como me destruir Se te meterem na mesa dos jurados como júri, teu voto também será para mim Yo! Porque eu transformei o rompimento no oceano Afogo o rapper nas minhas palavras Sairás daqui com a cara inchada e eu vou usar esse mesmo material para te ajudar a capinar na minha lavra Em termos de liricismo eu estou muito avançado, onde eu me encontro já nenhum rapper me agarra Fiz dar erro para ele no meu ginásio particular, eu vou morrer a fazer barra E eu vou te bloquear de todas as forças, não te darei espaço para manobra Hoje vai sentir que todas as mãos do mundo estão a te tocar na cara Até a mão de obra Esses um bêbado incorrugível, a bêbadeira tem danificado o teu corpo Tentaste montar uma antena parabólica, mas não tiveste êxito porque tens problemas com o corpo E não adianta ser mais malandro porque eu estou a ser mais matumbo que você Já me prenderam em todas as cadeias de Angola, minha família não tem a entender Estou a fazer uma torneia de ir preso, o comandante geral quer me conhecer Seja bem-vindo ao pesadelo que para você até não foi preciso dormir Hoje vou te fazer entrar na história, serás o primeiro ser humano a conhecer As 100 formas diferentes de sucumbir E se pensas que vai sair daqui sem chorar, estás com a mente totalmente enganada Sendo aí que me deu 2 milhões de quãs, eu lhe dei boa chapada Imagina você que nunca me deu nada Canalha! Até as pessoas me próximas estão se afastando de mim porque já deram conta que eu sou cruel Os lamba eram meus amigos, mas quando descobriram que eu sou bruxo, a amizade morreu Tu nunca verás o meu declínio, porque eu estou firme nesse pavimento retilíneo Seu boluzente, tu perdeste o raciocínio De hoje em diante será drogado para sempre, porque eu vou meter semente de lamba no teu vaso sanguíneo Yo! Yo! Muitos rompidores dizem que no ataque o moço adversário Essa merda é inveja, eu não dou ouvidos a ninguém Não errei para ele, me tornei tão querido que até os cegos querem ver o meu bem E resumindo e concluindo que você rima só estupidez Eu só não te piso na cara porque já tem o mundo, o moço pês Esse é o delegado mais burro na sala dos boiola Numa equação do terceiro grau, o professor lhe mandou isolar o xixi O burro foi buscar a fita cola Vocês do lubito deveriam ser mudos, porque é irritante eu vos ouvir a falar Até quando vos perguntam se já comeram, vocês respondem ainda já Yo! Isso o povo da tua comuna diz, não quero, em vez de não quero, a culpa é tua Tu estás conterrâneo, fala o Facebook, em vez de Facebook, a culpa é tua O vosso problema não é só com português, também com filho do sua E eu não estou aqui a promover o tribalismo Isto é rompimento, vale tudo e a minha mente é muito diabólica Eu arranco as tuas bolas e penduro como sino da igreja católica Mas espera ali, acha mesmo que vai conseguir romper o cangachico Se estou falando de plagiar seu gatuno O povo sabe que eu sou profundo O corpo do jurado está consciente que a RPL é tipo a Liga dos Campeões Onde o Barcelona não fica na fase de grupo Me criticas por ser burro, por ser matumbo Mas você também não é prefeito, então para com essa tua estupidez Você que estudaste bueco, não estudei nada Nosso enterro vai ser as 10 Canalha! Quem diz que você é melhor do que eu não merece comentários Como eu não existe ninguém, mas como tu existem vários Portanto, cala-te, seu otário Esse tênis que estás a usar não é teu emprestado Se eu já vi essa merda no pé do abecedário As operadoras em Angola dizem que não é RPL Estás a fazer um papel desnecessário Porque todos nós que estamos aqui já usamos o plano da Movicel, da Unitela Que ninguém precisa desse tarifário Nem que eu te dê sem motivos Tu nunca vais conseguir me levar, mas eu te levo sem motivos Ainda que estives parado comigo, estás a correr perigo Porque eu não te desejo mal Apenas te desejo dois tumorezinhos malignos Para ter essa certeza absoluta que cometeste uma grande estupidez Tu serás o primeiro rompidor a pisar na minha tala com os dois pés Nunca vem provar sua boca da vitória Porque eu nunca vou te deixar comer Já tem um voto do povo do sanguinário do boi De outra certeza que eu vou vencer E se a pisar azul não me votar Então terei que concordar com a gente ali Romeu deve morrer Aqui quem mostrou-se tudo Mas todo mundo sabe que és um verdadeiro medroso Em Benguela és o único bandido baixamente perigoso Te aconselho a te matar porque tem feito a ser suicida Eu não sou muita areia pro teu caminhão Eu sou o MPL na tua vida Os membros do MPL querem que eu te bato E por isso me forneceram alguns materiais Para acabar com a tua carreira O Jorge me deu chicote O Francisco serrote E o Asher Mangueira Isso é uma guerra de feitiço Se você não tem uma cumba Meu puto se esconde Abra as pernas da tua neném Mostra no meu filho Já chuta fica onde? Portanto para com esses comportamentos ridículos Portanto para com esses comportamentos ridículos Você não é rapper porra Você é meu dançarino O Flay só meteu essa batalha no mês de maio Porque ele sabe que você é só maia De hoje em diante passarás a vestir roupas de mulher Porque dessa liga o povo quer que você saia Yo, tu entraste no rompimento por causa de dinheiro Mas quando essa merda não dava nada No Big Show Cidade eu já fazia Quando eu atingi o extremo O elenco de luxo ainda não existia Por isso é outra razão Não pode haver comparação Entre o canga de esse cabrão És o Pablo mais burro da tua família E esse é o motivo da tua frustração Ouviste que o teu vizinho ficou rico Fazendo negócios escuros Começaste a vender carvão Isso é tua interpretação Yo, o teu emissão é de mestre de cerimônia Mas sim de misturas de crânio Por isso que eu não vejo sentido Estar no mesmo planeta com esses rompedores Porque eles são insetos indefesos Eu sou um leão feroz Na próxima encarnação Vou pedir a Deus para me fazer mudo Porque o meu sonho é viver no mundo sem vós Até para fazer chamada de atenção Você usa o saldo do Covid Tão essa batalha E matar a sentir que estão te picar no boneco Porque o vídeo dessa batalha Está passando em direito Na rádio do Soba Camafuide Eu vou citar todos os seus defeitos Já nem vou esperar mais com Manchester City Só sabe te escrever com lápis Por isso que até hoje não tens uma conta no BIC Seirás daqui com a certeza absoluta Que eu sou mau em freestyle a capela Tenho mão de telescópio Só te dar uma chapada Vás apanhar a estrela Te falta originalidade Te falta barras Miúdo Não chegas por perto És como o mês de fevereiro Nunca serás completo E você estragaste o meu negócio Seu boluzento Eu quis vender os teus órgãos E num langa Mas o teu coração estava a fazer batimento Um texto do que diz é desvalorizado Um texto do que diz é desvalorizado Por notarem que o conteúdo é teu Deficiente não é um homem que anda com a cadeira de roda Nem de muleta Deficiente é um jovem com o cérebro igual ao teu Porque a tua mente é diabética Produce ideias anoréticas Vê se trabalha mais na fonética Pra desenvolver a tua dialética Mesmo que essa batalha fosse na casa do Mickey Mouse O pateta diria que as tuas lias são patéticas Eu vou te pôr um cabo descarnado na boca Só pra te ver a lançar rimas energéticas Porque eu tô sem mais fodido Que o Pikachu até os de sons animados me processou De tanto eu meter fogo no mundo da Disney Até o boneco Pokémon Eu sou aquela panela do Isobit E você é um rapper da meia tigela A tua conterrana geniu Mas eu fico puta Porque eu me vou a jogar futebol nos campos dela Que fique claro que aquela pessoa que tem talento Não parece que é um que só rima quando calha Mete explosivo no teu organismo De seguida aperto no botão vermelho Pra todo mundo ver o teu corpo em migalha Até Deus tá decepcionado contigo Porque decidiste enfrentar o canalha Por isso que eu te digo Nem mesmo com a ajuda do Paulo Dias Você não vai ganhar essa batalha Porque o meu material bélico Equivale a três guerras mundiais Depois de eu te matar Não ficarei com peso de consciência Porque és leve demais Não brinca comigo rapaz Baixe o filme espônios da tua neném Com todos os dados pessoais Este ano você vai sofrer Este ano você vai sofrer Pode passar informação em outros cães Enquanto eu continuar aqui na RRPL Vocês todos serão órfãos Porque comigo nunca terão paz Porque calhar comigo sempre quiseste Barra que preste nunca disseste Nunca fizeste Sua peste Reparando na roupa que puseste Nota-se que dinheiro pra ti é tipo um estilista Porque nunca te veste Todo mundo de acesso Estou caderno de rompimento E sou pigmeu Até o príncipe do amor Reprovou as tuas ideias fracas Quando leu Os amantes da língua portuguesa Estou com uma vontade enorme De te bater Fizeste camões morrer afogado Porque naquela altura Já fazias o verbo encher Que fique claro Yo, você pode juntar a grupinha Para tentar me parar E falar na vossa cara Vá vos dar em guiço O João Lourenço nunca vai conseguir me exonerar Porque eu não estou no poder, miúdo Eu estou no feitiço E se pegares o meu caderno de rimas Verás que eu não escrevo barras Eu arquiteto inferno As minhas linhas são tão afiadas Que eu desconfio Que a folha de serra saiu no meu caderno E não adianta se esforçar E terminar a décima segunda classe Porque nenhuma faculdade Te quer como aluno São estupor Por isso é que todos os reitores em Angola Mandaram dizer Que quando você terminar o médio Vai estudar no indicador Canalha E tu tens que viver no isolamento social Para sempre Para tu aburrir Seus outros Deixarem o contaminar Vou decretar um estado de emergência No teu corpo Nem mesmo teu sangue Vou lhe permitir circular E se você não acatar Eu e o Ministério da Saúde Vamos te multar Dizem que os membros do MPL São ditadores Para mim eles andam a vos poupar Ditador que está infectado Eu sou eu Que até as doenças no meu corpo Não lhe deixo se manifestar Yo Rompidor capacidade Rompidor capacidade Para me enfrentar Rompidor capacidade Para me enfrentar Numa batalha de rompimento Nem o sanguinário indica Nem o doutor Romeu indica Nem o Boidi indica Podemos até viajar No mundo dos mortos Nem mesmo o sindicolo indica Por isso é que eu nunca mais conheço Eu vou entender o caminho Para chegar no final dessa temporada Vais continuar Da boa de voltas Até aprender a dançar lambada A minha forma Tentas entender o que é o ritmo Vai sair daqui com o crânio danificado Tu precisa de estudar Eu preciso ser estudado Os meus duplocentinos Estão a concorrer com os Cuanhama Na categoria dos mais complicados Nesse grupo Só vai passar o cangadinho O primeiro cão Que assumir que é meu discípulo Tu tinhas que ser o primeiro A ser vacinado contra o Covid-19 Porque estás num grupo de risco Deitaste o fim da tua jornada Não conseguirás passar noutra etapa Se pelo menos remasses condomínio A tua família não estaria sofrendo A casa de chapa Estes são os toques de gay Que vai a tua família Duvidar do teu lado masculino A única mulher que te convidou Para sair Foi quando entraste por engano Num banheiro feminino Nenhuma mulher aceita namorar contigo Porque precisas crescer mentalmente E tens comportamento de betinho Por isso é que Angola e o mundo Têm que saber Que você não é solteiro, rapaz Você é sozinho E eu tô te rompendo Mas calma, esse cabrão Não me causa pressão Enquanto você vê uma iombola Como um terror Uma iombola pra mim O parque de diversão Cala a boca Não me feria audição Falas tantas merda Que o Ministério do Interior Tinha que prender A tua liberdade de expressão Assim com essa pérrima e freca Também quer ser considerado O melhor rapper de Angola Sou boiola Se no palco Ficas tipo milho de pipoca Na panela Saltas à toa Tá, 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 tá Tá, 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 tá? Tinha que l halo Periola